Olá, pessoal, tudo bem? Gente, eu tô com uma paciente aqui hoje que ela tem um problema de... Ó, o pé dela é um pouquinho mais largo, os metatarsos vêm pra fora e as falanges vêm pra dentro. Então, é uma variação anatômica, pode ter sido adquirido ou genético, a gente não sabe. Quer dizer, pode ser que seja em função do pai, né? Mas a genética tem muito a ver também. E o que que acontece? Faz com que esse dedo, ele faça uma rotação, né? Pra cá. E ao caminhar, e pra cima também, né? E na hora do caminhar, ela aperta demais aqui, a unha dela começa a bater na pele, e ela começa a sentir dor, ela não aguenta e vai cortando aqui. Aí, toda vez que a gente corta na lateral, a unha perde a estabilidade e baixa, né? Então, esse é o... a história aqui dessa unha, né? Ela tá bem pra dentro, bem cortada, e a ideia é a gente colocar uma órtese. Só que no mesmo dia do procedimento, às vezes, é meio difícil a gente colocar. Então, eu tenho que ir com bastante calma pra que eu não lesione essa pele, senão a gente não consegue botar a órtese. Nossa, é bem girada mesmo. Nossa, é bem girada. Uhum. Não te entendi agora. Do porquê que tu vende tão longe pra isso. Deixa eu só fazer assim. Começar um pouquinho por esse lado. Aqui foi que tu adentrou, né? Uhum. Há poucos dias. Quanto tempo faz, mais ou menos? Foi no domingo. Domingo? Faz quatro dias. Sim, mas daí aqui tem, tá. Te dói alguma coisa? Não, é só pressão. A torcinha é bem calcinha mesmo. Ela tá, ela não te tanto cortar, ela tá fazendo um caracol aqui. Dói? Um pouquinho. Mas pode continuar. Por isso que tu não ia aguentar. Não ia mesmo. Tem uma espícula bem grande aqui. Agora que a gente enxergueu um pouquinho ela, vou botar um pouco do anestésico lá embaixo, tá? Porque ele pega mais na pele quando tá mais aberta, não muito fechada. Vamos esperar um pouquinho aqui. Vou fazer o outro lado. Aqui, ó. Tuas comidinhas. Uhum. Uhum. E me conta desse lado. Desse lado eu não cortei, só vou tentar tirar as pelesinhas. As peles aqui, né? Uhum. Eu vou dar uma limpada bem boa aqui pra gente conseguir colocar. A horta, se Deus quiser, a gente consegue por hoje. Uhum. 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 Amém. Amém. O pé também é lindo, ó, essa unha aqui, ó, ela é bem traiçoeira, tem que sempre cortar retinho, ó, a gente tava conversando, nós duas, e nem um dedo é igual ao outro, não adianta, em pé de ninguém, de ninguém, todos são diferentes, todos tem que cortar conforme a anatomia. Amém. 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 Ah, aqui tu tem uma pele inchada. Aqui é onde tu mais consegue, né? Mexer e cortar. Aqui é onde ela tava fincada. Deixa eu tirar um pouquinho mais de pele. Não tá te doendo se eu faço assim? Um pouquinho. Tá, depois que a gente colocar a hortas, ela já vai desafogar. E aqui? Aí, tranquilo. Tranquilo. Tá, vamos voltar pro pé direito pra tirar aquela espícula ali? Meu Deus. Tu é destra? Uhum. Um pouco melhor. Tu é um pouco melhor. Um pouco melhor. Agora só tem que conferir, tá? Obrigado. Perfeito. Nessa ponta aqui, tu também sente apertar, né? Aperta bem, esmaga o teu leito. Assim, ó. Sabe? O leito bem sentido aqui, ele é sentido, sabe? Magoado. Eu sentia que ele pegava aí, por isso que eu cortei esse canto, pra você esmagar menos. Sim. Na hora do desespero. Eu compreendi bem o teu desespero. Na hora do desespero, a gente faz coisa. Tu sempre fez isso. De quanto tempo pra cá que tu tá tentando aliviar, assim, essa pressão? Dois meses. De uns dois meses, ele tá bem pior, assim. Já era um pouco, mas não tanto. Sim, né? Ele piorou de um tempo pra cá. Só mais um pouquinho, tá? Eu sei que aqui é brabo, mas... Que é meio perto do leito. Aqui é meio perto do leito. Posso continuar? Pode. 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 Por isso que tu queria fazer pele. Mas isso aqui não te preocupa, tá? Porque tu não tem unicofose severa, assim. No momento que a gente começar a abrir, não vai mais criar isso. Tu tem, assim, a desidratação, sabe? Tem que hidratar um pouquinho ali. Nada demais. É só alinhar um pouco ela. Só tem uma pelezinha aqui ainda. Tchau, 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 tchau. Vou conseguir. Nós vamos conseguir. Vamos conseguir. Aham. Vamos conseguir botar. Vai ficar bem tranquilo, tu vai ver. Dói muito. Dolorido, né? Dolorido, sim. Se eu faço assim, dói? Não. Tá? Porque eu vou engatar aqui mesmo, onde tá o material. E assim? Não. Não. Isso aqui. É só porque, coitado do teu leito. Vamos dar um desconto pra ele. Tava. Tava sendo pressionado demais. Tá. Vamos colocar a órtese. Daí eu já volto aqui. Conseguimos colocar, então, a órtese hoje mesmo. Por mais que tenha lesionado um pouquinho na hora de remover. Só lesionou porque ela tava realmente muito colada aqui. A unha tava fazendo uma curva muito, muito reforçada aqui no leito. E aí, no momento que a gente faz o corte, dá uma descolada, o leito, obviamente, ele lesiona, né? Mas, como foi só isso, não foi corte, não tinha inflamação, a gente conseguiu, então, eu consegui colocar aqui essa órtese. No máximo, tu vai sentir um dolorido hoje e amanhã e depois já vai ficar normal. E a pressão, obviamente, da órtese é sentida também no primeiro e no segundo dia e depois. E aqui, então, o pé esquerdo também. Esse já foi mais tranquilo, não tava tão pressionado contra o leito, a unha. Não lesionou nada. Porque ela é destra, né? Então, ela bota lá no pé direito a força maior do corpo dela. Na hora da pisada também, ela gira um pouco mais o do pé direito do que o pé esquerdo. Não que esse não encurve, encurva também, só que ele é menos pressionado do que o direito. Às vezes, a gente coloca mais força pra pisar em um pé do que o outro. Tem porcentagem, né? Pode ser mais que 50% que tu coloca nesse e menos que 50% nesse. Então, isso a gente só consegue ver fazendo exame, né? Certo, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida com relação a esse procedimento aqui, comentem embaixo. Eu vou encerrar aqui o vídeo dela por aqui. Se der, assim, uma diferença muito gritante daqui a um tempo, eu volto pra mostrar como é que tá o dedo dela, tá? Mas, a princípio, essa curvatura aqui abrindo já melhora. Obviamente, mais a unha que tá crescida, né? Não a unha que vem crescendo. Eu já falei pra ela com relação a esse tratamento. É bem possível que se ela quiser manter uma vida normal sem dor, umas duas vezes por ano tem que colocar uma órtese. Certo, pessoal? Valeu! Tchau, pessoal!